E aí turma, beleza? Vamos lá, mais uma aulinha com vocês, vamos dando continuidade aí a nossa aula gravada, aula gravada 8, tá? E segue aí a nossa aula do livro 14, tá bom? Pega aí o material, vem comigo, página 31, tá bom? Então qual o assunto agora, professor? O assunto agora vai ser de boa, né? Assunto de figuras planas, um assunto que cai o tempo todo, então vocês já se liguem nessa questão, tudo bem? Então vamos lá, a primeira? Olha só, a primeira aí tá falando de um jardim de reinado que tem o formato dessa figura a seguir, nesse formato sombreado. Aí vocês percebem aí que considerando que os lados de quadradinho desse aí da malha valem 1, conclui-se que a área da região sombreada é quanto? Percebam, meus amores, nesse caso aí, se vocês pararem para analisar, eu tenho uma figura com poste, né? Mas eu posso juntar elas, quando eu junto essa figura, você percebe que aquela meia lua ali, a meia circunferência, né? O semicircunferência, vai completar perfeitamente naquele outro pedaço que está faltando. Então, como eu vou contar, eu tenho 3 na vertical e 5 na horizontal. Então minha resposta aí da área seria 3 vezes 5, ou seja, comprimento vezes largura, largura vezes comprimento, que vai me dar 15. Então a alternativa ser de como era fácil, professor, a questão. Professor, mais uma questão dessa aí. Gente, lembrar que isso aqui é só a introdução, tá? Lembre-se disso. E depois eu peço para que vocês façam as formulações de vocês. Peguem as formulações de geometria plana, faz direitinho, coloca lá a área do quadrado, a área do hexágono, a área do triângulo. Lembre-se que triângulo, eu tenho inúmeras fórmulas de triângulos. Então vocês têm que fazer todas essas formulações. Faz linda, maravilhosa. Organiza na geometria plana, porque nos próximos anos a gente vai estar trabalhando muito. Principalmente no segundo ano que vem, geometria plana com força, não é assim? Então no terceiro, como a gente disse, vai cair de novo. Então vocês que estão no segundo já têm essa relaçãozinha. Faz mais uma vez, deixa tudo organizado. Vem, vem. Então 18 quadradinhos iguais são construídos e sombreados como mostra a figura. Qual é a fração da área total que é sombreada aí? Então é só a gente analisar. Cada quadradinho desse aí, a gente tem 18 quadrados. Porém, as partes sombreadas estão formando triângulos. Então cada dois triângulos formam um quadrado. Então se a gente contar aí, eu tenho na primeira parte, eu tenho dois triângulos formando um quadrado. Depois tem mais dois formando dois quadrados. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí oito quadrados então no geral. Então vai ficar oito de dezoito. Simplificando essa bagaça, vai me dar quatro nonos. Simplificando aqui por dois. Então quatro nonos. Qual é a alternativa? Seria qual? Letra B. De embora mais uma, que essa foi fácil também, professor. Segue. Agora presta atenção nessa aí. Essa aqui, vocês têm que ver nitidamente, eu vou ampliar aqui para vocês verem. Que no meu caso, o quadradinho aqui já não é mais um. Ele é um quadrado e meio para dar um. Então você percebe que interfere na minha resolução. Nota que no finalzinho aqui da questão, vocês podem ver aqui, que ele vai ficar faltando a metade do quadrado. Então já se ligue também nisso aí. Tudo bem? Então como é que a gente vai fazer, professor, nessa conta? Veja só. Eu tenho dois triângulos. Eu posso fazer as áreas do triângulo, até porque ele diz assim. O piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas duas jardineiras nas laterais, conforme indica a figura a seguir. E o piso restante será revestido com cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Então se eu fizer a área geral, eu vou fazer a área do geral. Aí eu posso fazer a área geral. Tudo bem? E posso ver as áreas que eu tenho sombreadas. Tiro aquela área, então venho a minha área geral, que eu quero do piso. Então como é que eu vou fazer, professor? Veja só. Vamos fazer a área total? A área total, nesse caso, seria... Você percebe que eu tenho quatro, não é isso? Quatro metros de comprimento e de largura, professor. Eu tenho dois, quatro e meio de triângulo, que vai nos dar um total de três metros. Então a minha área total vai ser quatro vezes três, que vai me dar doze metros quadrados. Certo? Aí eu vou para a área da jardineira. Vamos botar aqui, ó. A área da jardineira. Que seria a área da jardineira, professor? Aí veja só. Eu tenho duas vezes a área de um triângulo. Tá? Como que seria a área do triângulo? Aí veja. A base desse triângulo seria um, vezes... A altura dele seria quanto? A gente já acabou de fazer que foi três, né? Três dividido por dois. Então cortamos aqui. Tchá, tchá. Vai me dar três. Três, tudo bem? Três o quê? Metros quadrados. Então aquelas duas áreas ali das jardineiras vai medir três metros quadrados. Então eu quero a área do piso. Então eu vou botar a área de P aqui, ó. Vai ser doze menos três, que vai fechar em nove metros quadrados. Não tem alternativa. Então tá aí a nossa resolução. Tudo bem? Compreenderam? Beleza? Vamos mais uma. Veja aí, ó. Uma galeria vai organizar um curso de pintura e faz as seguintes exigências. Primeira, a área de cada quadro deve ser 600 centímetros quadrados. Segundo, os quadros precisam ser retangulares e comprimentos de cada um deve ter 10 centímetros a mais do que a largura. Qual deve ser a área ou a largura do quadro? Dos quadros. Vamos lá para a largura dos quadros. Então, veja só. Se eu fosse desenhar aqui, ia ficar assim, né? É que tá desenhando bonito, professor. Que é isso, hein? É nosso quadro. Relaxe. Aí ele diz que o comprimento tem que ser 10 centímetros a mais do que a largura. Então se eu não conheço a largura, eu vou botar X. Então aqui vai ser 10 mais X, que é o comprimento. E a área disso tudo aqui teria que ser 600 centímetros quadrados. Então ficou fácil, né? Como é que eu faço? Base vezes altura. Então teria 600 igual a 10X que multiplica X. Tudo bem? Olha como é fácil a questão. Aí eu vou fazer o que aqui? Distribuir, ó. Nosso chuveirinho, né? Tcha, tcha. Aí vai ficar 600 igual a 10X e X ao quadrado. Tudo bem? Bora lá, vem comigo. Deu uma equação de segundo grau. Então a gente já organiza isso aí. Então vamos botar aqui, ó. X ao quadrado, tá positivo. O 10X ao quadrado também está positivo. E agora eu trago esse 60 para o lado do X ao quadrado e de 10X ao quadrado. Quando ele vai para lá, ele vai negativo. Então, fechou. Tá aí. Quem souber as relações de produtos, some produtos, a gente faz rapidinho aqui as questões, né? Mas aí, professor, eu não sei, eu fico na dúvida. Eu vou fazer por delta. Então bora para delta. Delta fala o quê? Que é B ao quadrado menos 4AC. Certo? Então quem é o B aqui nesse caso? 10. 10 ao quadrado menos 4A vai ser nosso 1. E o C vai ser 600 negativo. Então vai ficar aqui, ó. 100. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 600 vai dar 2.400. Então finalizamos aqui com 2.500. Então tá aí o nosso delta 2.500. Vou para Báscara. Quem é Báscara? Menos B. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Dividido por 2 que multiplica o nosso A. Então o B a gente já tem que é 10. Então vai ficar menos 10. Mais ou menos raiz de 2.500. Dividido então por 2 que multiplica 1. Aí o que é que eu tenho agora? Eu tenho menos 10. Mais ou menos qual é a raiz quadrada de 2.500? É fácil, gente, né? Pega lá 25 e multiplica por 100. Então 25 vai ser 5 e de 100 vai ser 10. Ou seja, vai dar 50, né? 50 sobre 2. Aí eu tenho o X1. Vamos pegar a parte positiva. Vai ficar menos 10. Mais 50. Dividido por 2. Logo eu terei quanto? 40 dividido por 2 que vai dar 20. E o X2 eu vou fazer só por colheragem. Porém não preciso. Por quê, professor? Vai ser negativo, né? E a gente sabe que não tem lado negativo. Então, ó, vai me dar menos 60 dividido por 2. Então menos 30. Então aqui não me satisfaz. A resposta aqui seria 20. Então a largura dessa bagaça, você percebe que eu chamei de X a largura. Então a alternativa vai ser letra C de como era fácil a questão. Certo? E para finalizar, a nossa última questãozinha, super, hiper, mega de boa, vem o seguinte, ó. Cada quadrado da figura a seguir tem 1 centímetro de lado. Quanto vale o perímetro e a área respectivamente da figura sobre a área? Aí é massa. Veja só. Olha só essa questão. Eu vou até desenhar ela aqui para ficar mais de boa para a gente fazer, tá? Até porque ele está falando de quadrados. Vou desenhar aqui, ó. Show, show, show. Vamos ver aqui, ó. Certo? Aí deixa eu fazer aqui, ó. Só para ficar bonitinho aqui nossos cálculos. Ó. Então eu tapovo essa parte sobrenhada, né? Vou até botar uma cozinha aqui, ó. Vou até colocar isso aqui, ó. Veja aí, ó. Aí ele quer, no caso, o perímetro e a área. Como é que eu vou calcular o perímetro? É a soma de todos os lados, beleza? Dessa figura que vai contornando aí. Você consegue perceber nitidamente que para fazer a área é muito mais fácil. Porque a área é a região tomada toda, né? Então, eu poderia dizer que esse pedacinho aqui, ó, dessa figura aqui, ó. Ele viria para cá, né? E esse daqui também viria para cá. Então, ficaria quatro quadradinhos de lado um. Até porque ele deixou claro na questão que aqui é um, aqui é um. Mas, professor, e esse pedaço aqui é quanto? Aí isso é a diagonal de um quadrado, tá? A gente vai lembrar daqui a pouco. Então, para calcular a área dessa figura, eu farei o quê? A área seria quatro vezes um. Que vai me dar quatro centímetros quadrados. Fácil assim, gente. Fácil assim. Porque você percebe que os quadrados, os triângulos que estão passando, completam o outro quadradinho. Fechou lindo, maravilhoso. Agora, o perímetro, meus amores. Eu vou ter que pegar aqui, ó. Vou remover isso aqui. Opa, removei tudo demais. Tá bom? Aí você percebe que agora aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter um. Aqui vai ser um. Aqui vai ser um. Só que está faltando fazer esse x, ó. Se aqui é um quadrado de lado um, a gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz de dois. Vai, professor. Eu não sei fazer isso. O que é que eu faço? Usa pipi, né? O nosso famoso Pitágoras. Como assim, professor? Se aqui, ó. Se vocês perceberem, essa partezinha também é um. Tá? Então, eu teria um e um. E aí eu uso aqui, ó. Formando um ângulo de 90 graus. Então, eu teria usando Pitágoras. Mas, para a gente ganhar tempo, meus amores, e ver que isso não precisa, ó. Como é que vai ficar? Um raiz de dois. Ou seja, a nossa diagonal é raiz de dois. Então, quer dizer que essa paradinha aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser, ó. Raiz de dois. Aqui vai ser quanto? Raiz de dois. Essa parte aqui vai ser quanto? Raiz de dois. E aqui, raiz de dois. Tudo bem? Então, diante disso, eu teria quatro um e quatro raiz de dois. Então, tá aí o meu perímetro. Como é que eu vou fazer o perímetro? Dois P eu represento como perímetro. Quatro mais quatro raiz de dois. Possa ser que algumas questões, quando vocês estiverem marcando de alternativas lá, não tenha esse formato. Por quê? Pode ser que lá eles colocam na forma fatorada. Então, o fatorzinho comum aqui nessa bagaça, ó. Vai ficar um mais raiz de dois centímetros quadrados. Então, eu tenho aqui o meu perímetro e tenho aqui a minha área. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.